Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim trazer 5 dicas para você, reveredora da Hiroshima e iniciante. Essas dicas também servem para você, reveredora há mais tempo. Eu espero que alguma dica ajude você de alguma forma e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou responder você, tá bom? Então, bora lá para as dicas. E a primeira dica, conheça a empresa que você vai trabalhar, os produtos, os tecidos, se são de qualidade, qual o tecido melhor, qual que você vai recomendar para a sua cliente, quando sua cliente perguntar que tecido é esse, como ele é, você tem a firmeza para você falar para o seu cliente, tá bom? Como você está iniciando agora, você não conhece, você pode estar vendo resenha dos produtos. Aqui mesmo no YouTube tem várias aberturas de caixa, né? Mostrando os vestidos, tecidos, cosméticos, semijóias. Aqui no canal tem vários vídeos de abertura de caixa, você pode estar mandando para as suas clientes, tá bom? E se você puder fazer um pedido, né? Com produtos para você estar conhecendo, seria ótimo. Mas como você está iniciando e você quer uma renda extra, não tem condição de gastar, eu recomendo vocês, né? Ir vendendo aos poucos, fazendo divulgação, conhecendo através dos vídeos aqui, tá bom? E aos pouquinhos você vai conhecendo tudo sobre os produtos da empresa que você vai trabalhar, que é a Hiroshima. Então, você começa a divulgar nos seus status, nas suas redes sociais, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui nos comentários, perguntar, tá? Se eu souber, vou te responder com muito carinho. E vocês vão conhecendo cada vez mais a empresa, os produtos e vai recomendar o melhor para o seu cliente, eu tenho certeza. E, desde já, desejo boas vendas para você. A segunda dica é muito parecida com a primeira. Conhecer os tecidos é essencial para as suas vendas. Por quê, gente? Tem tecidos que é mais fino, tem tecido que é mais grosso e se o seu cliente quiser um tecido mais macio, então você tem que saber realmente como são os tecidos para ter firmeza para falar para o seu cliente. Olha, esse tecido aqui é mais fino, esse tecido aqui é mais quente, entendeu? E dando atenção, gente, tirando todas as dúvidas. Então, gente, conhecer os tecidos, nossa, é essencial para as suas vendas. Porque, gente, é muito importante, né, esses conhecimentos sobre os produtos, sobre os tecidos, porque a gente sempre quer oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, a gente não vai vender por vender, a gente quer oferecer o melhor, porque na Hiroshima tem, sim, os tecidos que é mais encorpado, tem o tecido que é mais fino, que é mais quente, tá? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre os tecidos. E eu pretendo fazer um vídeo atualizado para vocês, né, falando sobre os tecidos da Hiroshima, demonstrando com os vestidos, tá bom? Então, sempre seja sincera, quando você tiver conhecimento sobre os tecidos e oferecer o melhor para a sua cliente. Porque, gente, não adianta vender por vender, né, a gente tem que oferecer o melhor. E se você não gosta daquele tecido, você acha que é fino, que é quente, você fala para a sua cliente. Porque, gente, se ela fazer pedido a si mesma, depois que você explicou sobre o tecido, né, e se depois ela não gostar, a culpa não é sua, tá? Porque você explicou tudo certinho. Então, gente, ser sempre sincera, né, nos produtos que você vai oferecer sobre os tecidos, e sempre oferecendo o melhor para a sua cliente. Gente, uma dica muito importante sobre os tecidos, você que está iniciando, não tem nenhum look, é você comprar o mostruário de tecidos. Vem vários tecidos, gente, para você demonstrar para as suas clientes, até mesmo para você conhecer, né? No material de apoio que vem no e-card da revendedora, lá tem, gente, o mostruário de tecido, tem fita, tem sacola, tem bolsa, tem tudo. Mas o mostruário de tecido, para você que está iniciando, gente, com certeza vai ajudar muito você tirar a sua dúvida e a da sua cliente, tá bom? Ah, gente, uma coisa importante. No meu início, né, como revendedora, eu não vendia vestido, não. Era mais utilidade de casa. Então, no começo, às vezes, é difícil, porque comprar roupa por catálogo, gente, assim nem todo mundo tem confiança. Então, você conhecendo, você vai vendendo aos poucos. Não fique triste você não vender vestido, qualquer coisa, se a sua cliente interessar e você não ter conhecimento, vocês procuram aqui no YouTube, que tem muito vídeo de abertura de caixa, e você manda para a sua cliente, porque aqui a gente sempre fala, olha, o tecido é fino, o tecido é grosso, o tecido é macio. Então, gente, com os vídeos, você pode tirar as dúvidas da sua cliente, até você ter vestidos, né, para você demonstrar, e assim você vai conquistando a sua cliente cada vez mais. A terceira dica, seja vitrine. O que é ser vitrine, gente? É você usar os produtos. Como você quer vender os produtos, né, se você nem usa? Você tem que usar, gente, para você conhecer, para você, assim, ter um conhecimento melhor para oferecer para o seu cliente. Ah, eu gosto desse produto. Pega foto, gente, tira de você, foto real de você usando um look, tá? Você usando um cosmético, uma semi-joia, e posta nas suas redes sociais, porque assim, gente, chama a atenção das pessoas. Porque assim, olha, nossa, ela está usando, então os produtos devem ser bons, porque assim a gente passa mais confiança para nossas clientes, tá bom? Então, seja vitrine, use os looks, use os produtos, tire suas fotos, poste nas redes sociais. Se puder fazer vídeo para você estar postando os status, é muito bom, porque assim, tira as dúvidas das pessoas, coloca lá, gente, olha, esse tecido é assim, esse produto, ele é para isso, usa o tecido que são muito bom da Hiroshima, olha como ele é reforçado. Então, gente, você tem que usar, tem que demonstrar, porque assim, as pessoas vão ter confiança em comprar os produtos. Porque produtos de catálogo, muita gente tem preconceito, né, não tem confiança. Então, você vai passar confiança para seus clientes, tá bom? Quarta dica, você começou a vender. Você não sabe por onde começar. Como você vai fazer a sua divulgação? Use os materiais de divulgação que a Hiroshima oferece, gente. No site da Hiroshima, tem uma parte hero, que lá você encontra vários vídeos de making of, vídeos que eles postam lá no Instagram, tá bom? Então, lá tem vários materiais de apoio para você usar na sua divulgação. E lá no site da Hiroshima, vocês encontram, gente, todos os produtos que você pode estar tirando print ou baixando, download, né, e fazendo a montagem das fotos, colocando a descrição dos tecidos. Então, gente, no site da Hiroshima, tem muito material para você divulgar, entendeu? Porque lá, gente, você pega a foto bonitinha dos produtos, tá, dos vestidos, para você postar nos seus status. Porque tirar print da revista, às vezes, não fica legal. Tá bom, gente? Então, gente, eu vou deixar o link aqui da Hiroshima, o site, né, para você entrar lá e pegar os materiais de apoio. E também lá, gente, tem várias coisas que você pode estar tirando dúvida também. E também, gente, você pode compartilhar os catálogos online pelo Irosap. Tem gente que gosta, né, do catálogo, assim, de papel, porque, gente, é uma sensação maravilhosa. A gente está folheando ali, né? Mas tem gente que gosta mais do digital. Então, a Hiroshima tem os catálogos online pelo Irosap que você pode mandar para a sua cliente e ela vê de casa mesmo. Não precisa você sair de casa. Se ela quiser fazer pedido, ela pode fazer por lá também e enviar para você. Tá bom? E ainda tem, né, a função agora do Iropag que você pode parcelar as compras da sua cliente até 12 vezes, gente. Então, a Hiroshima tem muito material, tem muita coisa boa. É só você saber usar, tá bom? No começo, às vezes, a gente se perde um pouquinho. Mas, com certeza, vocês vão aprender tudo certinho e vão ter boas vendas. Uma coisa muito importante também, gente, você sempre dar atenção para as suas clientes tirar as dúvidas, tá bom? Se você não puder responder a mensagem dela naquela hora, avisa para ela, tá? Que quando você estiver disponível, você vai responder. Então, tire todas as dúvidas da sua cliente. Seja atencior que assim você vai conquistar suas clientes cada vez mais. E a quinta dica, gente, é muito importante. Principalmente você que está começando. E eu digo isso para todas as revendedoras, viu, gente? Gente, cuidado para quem você vende. Cuidado a forma de pagamento que você vai oferecer. Gente, vender fiado é complicado. Eu vendo fiado, sabe? Mas eu tenho clientes, ó, de muito tempo. Então, eu tenho confiança. No começo, se você não tem confiança, sabe? Para vender fiado, gente, não venda, tá? Fala que o pagamento é na hora da entrega do produto. Ou avisa, ó, vai chegar. Você dá um prazo. Mas quando você for entregar, você quer receber, gente. Porque é complicado levar prejuízo, viu? Então, a gente deve ter muito cuidado nessa parte. Cuidado com pessoas que compram demais, gente. Já tive muita experiência, assim, da pessoa no começo comprar muito, né? Pagar certinho. E depois, gente, me deu um prejuízo. Olha, eu entreguei na mão de Deus, viu? Porque eu cobrei tanta pessoa que eu estava já ficando sem paz. Aí eu entreguei na mão de Deus porque entra a pessoa e Deus, viu, gente? Porque tem coisa que tira a paz da gente. Aí a gente tem que entregar na mão de Deus porque não é fácil, não. Então, vamos ter bastante cuidado. E uma dica extra, gente, pra vocês, né? Agrade suas clientes com brindes. Seja uma amostra, um batonzinho, um potinho. Faça incentivo para chamar atenção para a sua cliente comprar, entendeu? Porque assim, gente, chama bastante atenção, né? Esses incentivos, brindezinho. Nossa, quem não gosta, né? De participar sem vez de sorteio, ganhar brinde. Nossa, é muito bom. E aí, gente, vocês gostaram da dica? Ficou alguma dúvida? Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Nem que seja uma dica, tá bom? E, gente, e primeiro de tudo, né? Quando você começar a trabalhar com qualquer coisa, gente. Olha, Deus. Peça pra Deus abençoar o seu trabalho, entendeu? Peça pra Deus dar entendimento pra você, né? Oferecer o melhor para a sua cliente. E tenho certeza que vai dar muito certo. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.